Após anos fechados, o governo do Acre entregou hoje a revitalização do Museu da Borracha. Foram mais de 300 mil reais investidos para revitalizar o museu mais antigo do Acre. Uns dias atrás entregamos o Museu dos Povos Aquianos e agora estamos entregando a revitalização dos museus mais antigos que foi inaugurado em 1971. O Museu, que não tem aquela estrutura física gigante, mas do ponto de vista do significado, ele é gigantesco. O Museu que conta a história da vida dos marcastinhos, a história dos seringuenos. Nós temos aqui um acervo com periódicos aí, que superatriz e um milho. É um espaço que é visitado por estudantes, principalmente da cultura geração, que precisa conhecer a nossa história para ter mais orgulho ainda de bater no peito e dizer Eu sou a criança. Temos que ter mesmo. Temos que ter uma história bonita. O povo aquiano é um povo guerreiro, um povo inteligente, um povo trabalhador. Nós não, jamais, para tanto ter vergonha de falar, somos aquiano. Mas para isso a gente precisa conhecer a nossa história. Inaugurado em 1978, O Museu da Borracha já funcionou em três espaços diferentes de Rio Branco e reúne no seu vasto acervo uma narrativa detalhada da história do povo acreano com ênfase na Revolução Acreana, destacando os ciclos da borracha no Acre. Ele é composto de um acervo de 1.800 títulos entre livros e revistas que abordam diversos temas da história do Acre e da Amazônia. A coleção é composta ainda por mais de 30 mil jornais de todo o Acre que são disponibilizados para pesquisa. O Museu da Borracha agora ficará aberto à visitação de quarta-feira até domingo, das 9 da manhã às 18 horas da tarde. A coleção é composta ainda por mais de 30 mil jornais de todo o Acre e do 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 Acre. A coleção é composta ainda por mais de 30 mil jornais de todo o Acre e do 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 Acre Tchau.